A edição deste ano da Feira de Automóveis realizado pela Secretaria de Indústria e Comércio de Nova Montum vai acontecer no início do mês de novembro. Para isso, as empresas participantes precisam se inscrever em relação ao edital que está publicado no site da Prefeitura. O evento não tem custo para a empresa participante. Teremos mudanças para melhor nessa edição, é a quarta edição desse evento que a gente organiza. Até a terceira edição a gente fez no pátio do ginásio, que era um espaço limitado, então cabiam poucas empresas. Dessa vez a gente vai mudar para a Avenida Mutum, para o canteiro central da Avenida Mutum, onde o pessoal vai ter mais conforto, digamos assim, vai ter toda a sombra, vai ter um espaço mais amplo para trazer mais veículos e, como eu disse, abrigar mais empresas. Então o credenciamento abriu hoje, nós temos espaço para até 15 empresas participarem. Isso se fez necessário porque o número de empresas desse segmento do município aumentou bastante. Então a gente convida quem já participou, já conhece, sabe que é bem interessante, uma oportunidade boa para fazer bons negócios. E quem não veio ainda, que nos procure. É bem simples, não são muitos requisitos, mas é uma oportunidade interessante para quem quiser aproveitar de um bom momento para fazer bons negócios. A feira de carros é a oportunidade para que empresas e consumidores aproveitem para fazer bons negócios e fomentar o comércio no município no mês de novembro. Gira bastante negócios nesse evento, são três dias de evento, a gente, né, há comercialização de 3, 4 milhões em cada evento, em cada edição, então é relevante para o setor, além de vários negócios que ficam engatilhados para a sequência, né. Então, para o setor é realmente importante e esse passo de a gente ampliar o número de empresas vem consolidando cada vez mais esse evento. E que nesse ano vai acontecer, normalmente acontece em novembro, né, nesse ano não vai ser diferente. Nós já tivemos uma primeira edição no início do ano e agora a segunda vai acontecer do dia 9 ao dia 11 de novembro, como eu disse, aqui no espaço da avenida e a principal diferença é que as empresas poderão, por conta da sombra, trabalhar durante o dia também. Então, será uma quinta, uma sexta e um sábado, onde terão várias oportunidades, tanto para quem quer comprar quanto para quem quer vender.